Já voltou o nosso programa Dedo de Prosa aqui na TV Horizonte e nas televisões que retransmitem por todo o Brasil. Olha as irmãs Galvão aí, beleza, um abraço carinhoso para elas, já tiveram no nosso programa Dedo de Prosa. Hoje o programa é diferente, Dona Nicinha está em casa, nessa época de novo coronavírus. Nós estamos aqui fazendo um programa politicamente correto, né? A presença de coordenadores de terceira idade, também do trio Benedito de Forró, de Santa Luzia, que está aqui conosco, né? E também de coordenadores, pessoas que trabalham com a terceira idade na cozinha. Doutora Paula Távora, médica das Minas Gerais, diretora técnica da Vaxin, falando do novo coronavírus. Quando nós chegamos aqui, nós ficamos todos naquela dúvida. Entramos na cozinha, né, aqui do Dedo de Prosa e ficamos assim, cumprimenta com as mãos, dá aquele pezinho, dá uma disfarçada, dá abraço, dá beijinho. Como é que fica isso, doutora Paula? Bom, se nós não temos sintomas, nós estamos relativamente tranquilos, né? Nós poderíamos nos cumprimentar e nos abraçar. O que a gente tem que perceber são sintomas precoces de alguns dos relatos que a gente tem que essa virose apresenta. Uma febre, um mal-estar, se eu estiver com uma coriza ou com uma tosse seca, até produtiva também pode ser. E se eu estiver vindo de locais onde a gente importou as doenças. E a gente tem hoje 113 países já com relatos e documentação da doença. Se eu preencho esses requisitos, eu tenho que procurar me proteger usando uma máscara para me relacionar com o outro. Mas, por exemplo, nós profissionais da área de saúde, nós estamos nos paramentando como? Com os procedimentos tradicionais. Eu não vou usar a máscara se eu não estiver sintomático. Mas, se eu estiver atendendo alguém que está sintomático, eu dou a máscara para ele. Agora, nós aqui podemos nos cumprimentar, claro. Temos aqui um álcool gel, temos aqui o álcool hidratado. Então, é uma higienização das mãos. Mas o contato próximo, ele vai ter suas limitações hoje? Vai. Mas o que a gente tem que ter, mesmo que eu seja uma portadora sintomática, se caso eu dê um espirro aqui, eu fazia a etiqueta do espirro, a etiqueta da tosse. Não sair esparramando o corona por todo lado. Mas não teria muito tempo para a gente... No momento, o Brasil ainda não pede isso. Mas eu vou dar exemplo da minha filha que reside na Itália. Ela está indo ao supermercado, eles recebem senhas de 20 em 20, e ela fica na fila com 1,80m ou 2m. Ninguém mede isso, mas a gente faz uma distância de segurança de um indivíduo para outro. Vai chegar esse momento aqui no Brasil. Vai chegar. Não chegou ainda. Então, o momento é antes que chegue, que a gente faça alguma medida para que, se chegar, não seja tão extremo quanto está acontecendo na Itália. Muito bem. Enelita Souza, lá de Teixeira de Freitas, nossa amiga que está sempre conosco nos eventos do Dedo de Prosa, mandou um vídeo aí com uma pergunta. Vamos ouvir. Eu sou Enelita Freitas, coordenadora da Caravana do Sul, extremo sul da Bahia, e sou da cidade de Teixeira de Freitas. Eu gostaria de saber quais as medidas que devemos tomar para melhorar o sistema imunológico do nosso organismo. Bacana, Enelita. Um abraço, Enelita Freitas, minha amiga lá de Teixeira de Freitas. Enelita, uma boa hidratação. Não acredite nesses sorinhos da imunidade que estão circulando nas redes sociais. A gente está tendo muita informação equivocada de achar que, para vencer o corona, ou para prevenir contra o corona, que eu tenho que tomar um sorinho da imunidade que é composto por vitamina C e DMSO e Lugol. Isso não é medida de aconselhamento médico. É muita mentira que tem, é muito fake news. O fake news é o quê? É mentira que alguém coloca lá. A receita de álcool gel. Eu vi outro dia, pega gelatina, duas folhas, põe esse álcool comum. Rosa, mostra para a gente esse álcool aí. Esse álcool comum, na folha de gelatina, é verdade isso? Não, esse não é um gel que vai te proteger. A gente tem que realmente adquirir ou manipulado de referências confiáveis, de locais confiáveis que manipulam corretamente o álcool, ou comprar ele já na sua forma comercial. Gente, agora não vamos comprar um tambor de comprar tudo de álcool gel. Vamos ser solidário, vamos dar o exemplo de Paris. Vamos lembrar da água e sabão. Vamos lembrar da água e sabão. O detergente faz o mesmo efeito. Doutora Paula, isso eu queria saber, porque na minha família tem umas pessoas que nasciam no interior, não tem estudos, e eles têm umas receitas domésticas. Eles falam assim, eu não vou achar álcool gel na minha cidade, porque está muito caro, eu vou passar criolina com sal, ou eu vou usar um álcool normal, senão aqui tem cachaça, tem um alambique aqui, eu vou desinfetar com cachaça, que também é álcool. E aí, quando não tem álcool gel, o que pode ser usado? O vinagre, por exemplo, pode? Rapaz, se essa onda de desinfetar com cachaça pega, já pensou em quarentena, dentro de casa, desinfetando a mão com cachaça, vai fazer cagarejo também, irmão? É, porque meu tio falou, ele confundiu vírus com verme. Ele falou, não, eu quando tinha verme ou vírus, eu tomava criolina com leite e jejum melhorava. Nossa mãe do céu! Não, 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 pelo amor de Deus, eu sou muito fã das receitinhas caseiras da vovó. Eu não tenho problema nem com isso, mas essas medidas extremas, é igual queimadura com borra de café, e o que você falou? É cachaça com... Cachaça, ou senão pega a cachaça para desinfetar, se não tem álcool gel, passa o álcool normal mesmo, ou perfume, ou acetona, cada um fala uma coisa, que eles acham que porque tem álcool na composição está valendo. Mas... E se o vinagre realmente ajuda, porque alguns falam que o vinagre é melhor do que o álcool. Não, no melhor que o álcool ele não é, mas, com certeza, lá tem um bom detergente, um água e sabão, não tem? Então, vamos dar preferência para o nosso tradicional sabonete, e um água e sabão, que é tão eficaz quanto o álcool gel, e não precisa desses recursos alternativos, não. Deixa a cachaça para outra hora, gente. Padre Vinícius Maciel, nosso celebrante do Encontro Dedo de Prosa, que vai ser de 24 a 27 de setembro, lá no Sesto de Praia Formosa, em Aracruz, no Espírito Santo, também mandou direto lá do Santuário da Saúde e da Paz, da Igreja do Padre Eustáquio, a pergunta, a dúvida dele, para a doutora Paula. Vamos ver. Eu sou o padre Vinícius Maciel, da Igreja do Padre Eustáquio, e da família Dedo de Prosa. Eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte, nós estamos todos orientados à higienização, limpar os objetos, limpar os locais, eu queria saber quanto tempo que o vírus permanece na superfície. Aí, é bacana a pergunta dele, semelhante a da Vera Freitas. Bom, então, o vírus, ele, após a produção dele, através de um espirro ou de uma tosse, ele, em superfícies lisas, metálicas, ele pode sobreviver por até nove horas, se a gente não fizer nada, e já tem relatos de algumas superfícies úmidas, e temperaturas mais baixas e úmidas, ele resistir até cinco dias. Então, a gente tem muito medo desses vírus, porque o vírus da hepatite B, por exemplo, é muito semelhante a esse comportamento. A gente tem que ter, então, aquele cuidado. Nos corrimões, a gente já tem orientação de não usar a nossa mão funcional para não levar ela até o rosto, porque são esses transportes que a gente faz. Então, em média, nove horas de sobrevivência, se eu não fizer nada a respeito. E também a gente está ouvindo muito falar que essas temperaturas mais quentes que matam os vírus. Essa é a nossa esperança, porque, obviamente, o corona, ele teve uma presença e de transmissibilidade muito predominante no hemisfério norte durante o inverno. Então, ele tem uma preferência por temperaturas mais baixas. Mas isso não quer dizer que o nosso Brasilzão tropical quentinho não vá receber essa condição. Nós estamos agora em um momento quente e os casos importados estão chegando. E, daqui a pouquinho, nós vamos começar a ter os nossos casos nacionais, comunitários nossos. Por enquanto, a gente tem os importados. Mas, sem dúvida alguma, ele, acima de 20 graus, ele fica bastante diminuído a sua potência de transmissão. Doutora Paula, eu ouvi uma reportagem que Israel falou que daqui a 90 dias já tem a vacina. Ótima pergunta, porque essa é a área que eu vou fazer. Eu queria saber, né? Claro, a senhora tem experiência total nessa área. Uma até senhora lá da DAV me perguntou, mas como em 90 dias já tem a vacina? Eles testaram em quem? Foi em animais? Foi em pessoas? Daqui a pouquinho que nós vamos falar isso, viu? Porque essa área de vacina, a doutora Paula, né? Ela passa por isso aí, com todo o profissionalismo, porque ela é diretora técnica da Vaccine, uma importante empresa da área de saúde aqui de Belo Horizonte, nas Minas Gerais, parceira da Drogaria Araújo. Toda vacina que você recebe lá na Drogaria Araújo passa pelas mãos da equipe da Vaccine, onde a doutora Paula é diretora técnica. Mas nós vamos falar, Guilherme, daqui a pouquinho, porque nós já vamos para o intervalo. E antes do intervalo, quero dizer para você que peça Chevrolet é na Cioli, aqui em Belo Horizonte, o mais completo estoque de peças Chevrolet do mercado. Na Goitacazes, 1872, ali no Barro Preto. O telefone está aí, 2576-1150, peça Chevrolet em BH, é a Cioli, dedo de prosa hoje, especial nessa cozinha bonita aqui, com coordenadores da terceira idade e com a doutora Paula Távora falando do novo coronavírus, tirando as dúvidas de toda a terceira idade. Daqui a pouquinho, o forró com o trio Benedito também. A gente volta já. Você sabe que meu peito não aguenta solidão. Meu amor por caridade não me deixe... Olha só do oxe e ele tá dano.